Já de volta, queridos amigos e amigas e webespectadoras do nosso programa Encontro com a Leda Prado. E hoje o meu encontro é com a Hebe Camargo. Hebe, querida, você, você, ó, você não é uma estrela, você é uma constelação de estrela. Hebe Camargo, você, olha, beijos, beijos, que Deus te dê muita saúde, porque você, Hebe Camargo, você é uma referência, uma referência de dignidade, de honestidade, de competência, de reverência, de beleza, de ousadia. Hebe, você, você é mais você, você é tudo de bom, Hebe. Hebe Camargo, nossa queridíssima, amadíssima, competentíssima apresentadora de televisão, a nossa deusa da televisão brasileira, a nossa rainha, Hebe Camargo. Hebe, querida, olha, ontem eu sempre assisto o seu programa, porque o seu programa, Hebe, é uma referência, o seu programa é um estímulo, o seu programa trata de todas as necessidades da vida, e principalmente do Brasil, com uma alegria sem tamanho, uma alegria enorme, e um talento grandioso, abençoado por Deus. Olha, Hebe Camargo, você, realmente, você brilha, 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 brilha e brilha. Você é um brilhante, é um diamante, é uma coisa extraordinária. Quando você entra na nossa casa, Hebe, você traz, você traz alegria, você traz amizade, você traz carinho, você traz respeito, você traz amor, você traz tudo de bom. Por isso que a gente nunca podemos perder o seu programa, porque essa energia de afeto, sabe, Hebe Camargo, que você passa pra nós, isso, olha, isso não tem preço. Mas, ontem, você falou no seu programa sobre que na televisão tudo se copia, nada se cria. E é verdade, Hebe, infelizmente, é verdade. Hoje, as emissoras de televisão, elas não estão se sustentando no seu conteúdo de programação, por quê? Não é que não exista talentos no Brasil, tá sem Hebe Camargo, tá sem de grandes talentos, de pessoas geniais. O problema é que essas pessoas, elas não têm chance, elas não têm oportunidade. Por quê? Porque dentro das emissoras da televisão tem uma panelinha, tem um timezinho que fica jogando, e quem entrar lá com talento, eles detonam, porque eles não querem perder o lugar deles, sabe? Isso que tá acontecendo. Em vez de se inovar, porque nós estamos sempre nos inovando, nós precisamos, nós estamos evoluindo. Então, nós temos que estar sempre pesquisando, sempre estudando, sempre nos aprimorando. E nos aprimorando, é a vida, é assim. Sabe, a gente tem que estar sempre lendo, sempre informando. Por isso que você tá aí, no ar esses anos todos, porque você tá sempre se inovando, sempre ousando. Na maneira de entrevistar com as pessoas, na maneira de se comunicar com as pessoas, Hebe Camargo. Por isso que você, você brilha aí, vai brilhar sempre. Agora, sabe o que que tá acontecendo, Hebe? É a tal da vaidade, meu Deus do céu. Esse é o problema. Essa vaidade, essa vaidade que as pessoas hoje estão exercendo, de uma maneira assim, tão pejorativa, tão, vou falar um português mais claro, pras pessoas entenderem, tão negativas, sabe? Que vai abafando o talento que as pessoas têm, o enorme talento que as pessoas têm. E aí as pessoas vão se encolhendo, sabe? Se intimidando. Porque as pessoas têm que se mostrar o que são e pra que vieram, aliás. Então você veja só, vou tocar aqui, claro, da Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes teve a coragem de pegar o meu projeto, que é um folder, que tem um projeto extraordinário. Pegou o projeto, reproduziu e diz que é dela. Que enfrentou todos os desafios pra construir isso e colocou no ar. E é óbvio que não vai dar certo. Não vai dar certo nunca. Porque não tem uma energia positiva, não tem uma energia boa, porque é uma coisa que uma outra pessoa fez. E só vai dar certo, entendeu? O encontro aí da Fátima Bernardes, quando ela trocar o nome, botar outro nome, porque esse título é meu. Aliás, olha, 90% da produção da Rede Globo de televisão é tudo plágio. Tudo plágio, tudo roubado pelos autores colaboradores. Porque hoje, as grandes estrelas da casa, que escrevem de vez em quando... Deixa eu ver as estrelas aqui que não plagiam. Peraí. É... Glória Pérez, Agnaldo Silva, Benedito Rui Barbosa, o que mais? É. O que me veio agora são esses três. O resto? Eles copiam tudo. Reproduzem tudo. E o mais grave disso tudo, sabe, Ébica Marca? Que eles pegam obras publicadas, projetos inéditos, e olha, é assim, é um absurdo do absurdo do absurdo do absurdo do absurdo. Porque não há, digamos assim, não há aquela assim, como é que eu vou te explicar, como existia antigamente, existia aquela integração, aquela comunidade, aquelas pessoas, um ajudando os outros. Hoje, não. Você chega na televisão, se você é melhor, e o outro já está um tempinho, ele faz tudo para te derrubar, e o pior que consegue, te derruba e fica lá e rouba ainda do que tu tem. Porque isso aconteceu comigo. E não é só comigo que aconteceu isso. Porque eu não estou nem aí, ó. Porque eu sou muito feliz como você é feliz. Eu chego, eu faço aqui, eu transformo, eu me viro e está tudo certo. Agora, o que não dá para a gente não deixar de falar, é que, não é que não tenha talentos, tem talentos. Mas, olha, esses grandes talentos, que tem, olha, na música, no teatro, tudo nas artes, essas pessoas estão fazendo outras coisas, estão trabalhando em outras atividades. Eu conheço várias. E são pessoas, Hebe, amargas, pessoas que não são felizes. Eu fico com maior dó, porque elas, em vez de enfrentar, elas não enfrentam. Ah, ele pegou, eu mostrei a minha música, ele pegou, reproduziu, digo, corre atrás. Não, ele é uma estrela, sabe? Isso é triste a gente ouvir isso. E eu não sei como é que essas pessoas, que não são estrelas porcaria nenhuma, pensam que são. Né? Tenha coragem de fazer isso, sabe, Hebe Camargo? É, olha, é uma loucura. Agora, olha só, isso vai mudar. Vai mudar, porque a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, ela é valente pelo Brasil. Então, ela vai mudar isso e vai ter que ter agora uma lei para todas as emissoras de televisão produzirem conteúdo, parar com essa baixaria desses programas ridículos, essas coisas ruins, porque mesmo eles pegando uma história boa, eles transformam em uma coisa ruim, que não tem qualidade. E o povo brasileiro, sabe, fica, ó, comendo toda essa baixaria toda. Mas, o negócio é o seguinte, é... A internet está aí. Então, tem muita gente que não quer mais saber de novela. Aliás, em todas as classes sociais, não dizer que, sabe, em todas as classes sociais, as pessoas querem melhorar de vida, querem se expandir, aí vão na internet, elas visitam o museu, elas escutam outras línguas, elas... Enfim, elas vão procurar uma outra coisa, e aí a televisão brasileira vai ficar cada vez mais de lado, de lado, de lado. E hoje, quem está vendo televisão no Brasil é a velharia, que não está na internet, mas a velharia também está muito esperta, os idosos, aliás. Os idosos. Aí, eu até me expressei aqui, velharia, não. Gente, me perdoe, não é isso que eu quis dizer, não. As pessoas da terceira idade, sabe, é que o meu pensamento é muito rápido, sabe, então, eu falei. Mas não é velharia, não. Porque eu não tenho, olha, eu não tenho preconceito em nada, em nada, muito pelo contrário, eu adoro as pessoas idosas, porque são com essas pessoas que a gente aprende. Porque essas pessoas, elas têm uma sabedoria imensa. Então, as pessoas que estão na maturidade são pessoas extraordinárias que a gente aprende, que a gente tem que respeitar com todo amor e carinho. Olha só. Essa semana, eu andei de ônibus aqui no Rio de Janeiro e eu vi uma cena que eu achei muito bacana, quero passar aqui pra vocês. O ônibus lotado, tinha um garotão, um garotão dos seus vinte e poucos, trinta anos, sentado no lugar do idoso. Aí, daqui a pouco, chegou um senhor, idoso, aí ele chegou com toda a educação, olhou assim, lê ali, mandou o rapaz, levanta e lê ali. Aí ele lê, ó, esse lugar é meu. E aí o idoso sentou e o rapaz saiu. Então, se as pessoas todas fossem assim, aqui no Brasil, se impondo, se impondo o respeito, se dando respeito, na moral, tendo moral, a gente ia ter um Brasil melhor. Mas eu acredito que nós ainda vamos ter, nós não podemos desistir. Agora, Hebe Camargo, voltando então ao nosso assunto, Hebe, eu quero dedicar esse programa aqui para você, e quero te dizer que eu sou uma pessoa, assim, que eu aprecio muito, muito a sua arte, porque ser uma apresentadora é uma arte, e você é uma grande artista brasileira, Hebe Camargo. Então, agora, você deve fazer programa, assim, cada vez com mais conteúdo, né, como sempre foi o seu programa, por isso que você está aí esses anos todos. e outra coisa, e falar para as pessoas que não compensa, que não compensa pegar o que é dos outros, que não compensa que hoje o Brasil mudou, que hoje está, hoje está diferente do que era há anos atrás, né, então, e essas pessoas, também, que estão fazendo outras coisas que não estão felizes, em vez de estar trabalhando na arte, em vez de estar escrevendo, essas pessoas precisam tomar uma atitude de ir e pegar o seu espaço, porque tem espaço para todo mundo, e a arte foi feita para compartilhar, não para fazer guerra, e a Rede Globo de televisão está, sim, fazendo guerra, e o pior disso tudo é que os advogados, lá dentro do departamento, do departamento jurídico, eles são uns verdadeiros, digamos assim, uns verdadeiros, como é que você, deixa eu dar um adjetivo para eles aqui, ignorantes, isso, porque quando a gente vai, com toda a educação, com todo o respeito, falar com eles, eles sacaneiam a gente, olha, não atendem a gente, diz que estão em reunião, diz que estão no almoço, quer dizer, eles plantam lá dentro uma coisa tão ridícula que é a ditadura do poder, e a presidenta Dilma Rousseff precisa saber disso, e é verdade, sabe, eles são, eles são terríveis, eles são desumanos, eles, eles, sabe, como é que pode uma empresa mais, a mais, a empresa mais importante do Brasil, agir dessa forma, tão embrutecida, tão idiota, tão imbecilizada, tão burra, sabe, e eu estou comentando isso aqui, e daí, eu sou uma jornalista, tenho que comunicar isso que está acontecendo, e está acontecendo isso aí, agora, eu acho também, sabe, Hebe Camargo, que esse teu programa que eu assisti, falando, que tudo se cria, tudo se copia, e que hoje eu estou provendo esse programa aqui, exatamente, sabe, Hebe, para ver se o presidente, os presidentes, vice-presidente, diretor, tomou uma atitude aí, em relação a essa baixaria toda, que está na Rede Globo de televisão, sabe, esse vale tudo, e não é assim, não é assim, eles pensam que tem o poder, mas eu não vejo isso, não adianta, ninguém vai botar na minha cabeça isso, porque a minha cultura, a minha inteligência, e o ciclo de relações que eu tenho, sabe, que eu me dou com pessoas importantes do mundo inteiro, pessoas geniais, sabe, como Steve Jobs, como entre outros, sabe, e, que eu não vou, digamos assim, me intimidar, poder, poder estar aqui em mim, na minha comunicação, na minha cultura, na cultura do povo brasileiro, na democracia, sabe, então, aí o que acontece, é tão ridículo, que os advogados, desse país, tem medo, da Globo, pode uma coisa dessa, medo, medo de uma empresa, é mole o negócio desse, tem coisa mais, imbecilizada, mais burra, que é a empresa mais importante do país, os advogados tem medo, ah não, não vou pegar tua causa não, Lenda Prado, porque senão a Globo vai me esfolar, ah não vou fazer isso, porque a Globo vai vir atrás de mim, ai, porque a Globo, porque a Globo, gente do céu, é ridículo isso, é ridículo, agora, nós temos que resolver isso, quem é que vai resolver isso? É a democracia, é as pessoas se impor, e a Presidente da República punir, porque a partir do momento que ela começar, punir os prajados, e destruir todas, todas as sobras, que estão lá dentro, que foram roubadas, do direito autoral, aí, pode ter certeza, que eles vão entrar na linha, e depois, agora, com o Google, com o YouTube, com esse gigante que é, entendeu, as televisões, agora, todas as emissoras de televisões, de televisão desse país, elas vão ter que realmente, ter conteúdo, porque a TV aberta, ó, pega todo esse público legal, e a internet, agora a internet, sabe, a internet, acabou, com a televisão brasileira, e ela vai acabar, se ela não se segurar no conteúdo, em crescer, em levar mais informação, para que a humanidade possa evoluir, para que as pessoas deixem de ser alienadas, e ignorantes, porque, as novelas, é tudo um fomento, fica ali alimentando, ensinando coisas negativas para as pessoas, coisas que não prestam, no horário das seis, no horário das sete, mesmo, uma coisa plagiada, boa, eles não seguem ali, eles botam aquela maquiagenzinha, sabe, da, da sem vergonhice, os autores colaboradores, e aí, para o povo engolir, entendeu, então, e o pior disso tudo, são as crianças, de baixa renda, que assistem, essa baixaria toda, bom, enfim, Hebe, olha, um beijo grande para você, vou ficar por aqui, eu volto no próximo encontro, né, com muito mais arte, cultura, e muito mais amor, pela nossa pátria amada, pela ordem e o progresso do Brasil, e mais democracia, aqui, no encontro, com Leda Prado, um beijo grande para você, Hebe Camargo, e para todas as pessoas, que fazem, da arte, sabe, algo, extraordinário, para que a humanidade, e a comunicação, nesse país, e no mundo, possam evoluir, eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro, tchau, tchau, Obrigado.